Música Escutei teu chamado Divino Ricardo Batendo no coração Deixei deste mundo as promessas e fui bem depressa, eu rumo na tua mão Tu és a canção da jornada, tu és minha estrada, meu dia e meu fim No grito que vem do teu corpo, te escuto de novo chamando-me Os anos passaram ligeiro, me fiz um obreiro, no reino da paz, vamos Nos mares do mundo navego, que a gente os entrego, tornei-me teu bem pescado Tu és a canção da jornada, tu és minha estrada, meu dia e meu fim No grito que vem do teu povo, te escuto de novo chamando por mim Música